Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 19 de julho, dia de Santa Macrina. Macrina era a mais velha dos dez filhos de São Basílio, o velho, e Santa Amélia. Criada nos mais elevados sentimentos de piedade, após a morte do Pai, consagrou sua virgindade por voto a Deus e tornou-se uma grande auxiliar de sua mãe na educação dos irmãos. São Basílio, o Grande, São Pedro de Sabaste, São Gregório de Niça e outros aprenderam com Macrina seu precoce desprezo pelo mundo, seu temor ante as tentações e sua dedicação à oração e à palavra de Deus. Quando a família partiu para o estrangeiro, em busca de um futuro melhor, Macrina induziu a mãe a concordar com a fundação de dois mosteiros, um masculino e outro feminino, com uma pequena distância entre si, próximo a Ibora, no ponto. O dos homens foi governado primeiro por São Basílio e depois por São Pedro. Para o convento das mulheres, Macrina erigiu uma regra com admirável prudência e piedade, e estabeleceu ali o amor e o espírito da mais universal pobreza, bem como o desapego do mundo, a mortificação, a humildade e constante oração e cântico de louvor. Apolve a Deus, afligi-la com um dolorosíssimo tumor, no fim curado por sua mãe, que fez, a seu pedido, o sinal da cruz sobre a ferida, permanecendo no local apenas uma mancha. Após a morte de Santa Amélia, Macrina livrou-se de tudo o que restara de seus bens em favor dos pobres, e, como as demais freiras, passou a viver do que ganhava pelo simples trabalho manual. Seu irmão Basílio faleceu no princípio de 379, e ela própria ficou doente 11 meses mais tarde. Após uma ausência de oito anos, São Gregório de Anissa foi visitá-la e a encontrou vitimada por uma febre terrível, deitada sobre duas tábuas, uma delas servindo como cama e a outra como travesseiro. Gregório encontrou incrível ânimo e consolo nas palavras piedosas e nos ardentes suspiros de amor e penitência com que sua santa irmã se preparava para a hora derradeira. Após se armar com o sinal da cruz, ela expirou calmamente. Tamanha era a pobreza da casa, e ali não se encontrou nada para cobrir-lhe o corpo quando carregado ao túmulo, exceto o seu capuz e um véu grosseiro. São Gregório, então, a envolveu em seu próprio manto episcopal. Arax, bispo da região, e São Gregório, lideraram a procissão do funeral, que contou com o clero, monges e freiras em dois coros separados. Toda a companhia caminhava entoando salmos e segurando tochas. Os santos restos mortais foram transportados à Igreja dos Quarenta Mártires, a dois quilômetros do mosteiro, e depositados no mesmo Zéasdigo da Mãe de Macrina. Santa Macrina, rogai por nós! Outros santos do dia de hoje são Simaco, Santo Arsenio do Egito, Santa Áurea de Córdoba e Santo Epáfras. Mãe de Macrina, rogai por nós!